Bem-vindo ao Caldinho Regional do Valmir da Batata, localizado no coração da cidade de Alagoa Grande. O lugar onde a simplicidade encontra o sabor autêntico do Nordeste. Venha se deliciar com o verdadeiro sabor da comida nordestina. Sinta a autenticidade do cuscuz e mergulhe na intensidade dos sabores das vísceras de boi e moela. E não esqueça de saborear nossa deliciosa cachaça brejeira que faz até defunto levantar da cova. Oferecemos entretenimento de qualidade para complementar sua experiência. Teste sua sorte com o jogo do bicho, porrinha. Sinta a adrenalina nos caça-níqueis ou mergulhe na emoção das apostas nos jogos de futebol ao vivo. Nosso bar é frequentado por uma comunidade de bêbados amigáveis e camaradas, que transformam cada visita em uma celebração. A hospitalidade nordestina está presente em cada sorriso, tornando o Caldinho Regional mais do que um simples bar. É um ponto de encontro para amigos, risadas e memórias inesquecíveis. Caldinho Regional une tradição, sabor e diversão em um só lugar. Não deixem de nos visitar. Tu não sabe o valor que tu tem.